Resgatando aqui a sucuri, tá enroscado na rede aqui, isso aí é pesca predatória, pescadores predatórios, vamos dizer assim, os bandidos da natureza né, arma a rede com maldade e o animal sofre por isso, olha a situação dessa sucuri, quantos dias será que ela está aqui, essa pode cortar assim que ela sai, ela sai a ponta, e nós estamos aqui, dando um jeito de resgatar ela aqui, soltar ela, para voltar para a natureza de novo, beleza, olha aí, olha que coisa linda, uma meia filhotona ainda não é adulta, ela cresce muito mais do que isso, e nós vamos acabar de tirar aqui, para poder soltar ela, tem que ter muito cuidado, porque ela está brava, está estressada, ela dá o bote né, e pode machucar a gente aqui. Agora missão cumprida hein, ganhamos a viagem, ganhamos hein. Tchau. 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 Tchau.